Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Leonardo Sound City Studio, o seu estúdio de ensaios em São Paulo. Estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês mais um pedal que eu adquiri recentemente, que é o Stardust, no caso aqui é um Tube Screamer, simulador do TS-8 e do TS-9 da Ibanez. A definição de cada tipo de chip, enfim, ou de timbre do pedal é definido por esse botão aqui, tá? Você põe para cima o TS-8, mais abafado, mais comprimido, enfim, menos brilhante. E daí se você botar para baixo, você tem o TS-9, mais brilhante, mais aberto, né? Então, sem enrolação, sem groselha, você tem aqui o volume, o overdrive e no meio a tonalidade, tá? Então, eu vou deixar aqui o volume fixo, vou ligar o pedal na posição TS-8 e vou mostrar para vocês devagar. Vou deixar aqui a tonalidade na metade e vou aumentando uns poucos o drive aqui para vocês verem. Então, eu vou deixar aqui o volume fixo, então eu vou deixar aqui o volume fixo, mais um pouquinho de drive. Então, eu vou deixar aqui o volume fixo, então eu vou deixar aqui o volume fixo, então eu vou deixar aqui o volume fixo. Então, eu vou deixar aqui o volume fixo, então eu vou deixar aqui o volume fixo, então eu vou deixar aqui o volume fixo. Vou botar mais drive agora um pouquinho Você vê que ele vai aumentando um pouco o ganho Você vê que ele vai aumentando um pouco o ganho Você vê que ele vai aumentando um pouco o ganho E agora o famoso talo Você vê que ele vai aumentando um pouco o ganho Vou baixar um pouquinho o volume aqui, tá terrível né? Você vê que o ganho muda muito Vou botar um pouco mais de tonalidade agora Eu vou botar um pouco mais de tonalidade agora Vou botar um pouco mais alto Vou botar um pouco mais de tonalidade agora Amém. Vamos passar para o TS9 agora. Diminuir um pouquinho aqui. Você vê que ele perde um pouquinho de ganho quando você aumenta o drive e o tom, né? Você vê que ele perde um pouquinho de ganho. Vou botar um pouquinho mais de drive. É um pouco mais ardido do que o outro, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar um pouco. Danado. Deixa eu botar aqui. E o famoso tá. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos ver com a tonalidade no talo aqui. Um pouco menos. Deixa eu botar aqui. 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 Então agora eu não vou dar um total para o chão-pô, então é isso, né? Se inscreva no canal. 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 E eu particularmente gostei bem dele. Gostei bastante. Achei os timbres bem legais. Dá para usar para empurrar outros pedais também. E só fiquei estranho um pouco que dependendo da posição, às vezes dá um pouco de ruído, interferência externa. Mas de maneira geral, recomendo. Acho bem legal, bem justo o preço e a qualidade do pedal versus toda a qualidade de som que ele traz aí. Então basicamente é isso. Desculpe se eu demorei um pouco aqui nesse vídeo. E precisando de ensaio de São Paulo, precisando de um estúdio de apoio, estamos aqui na rua Pinagés 1053 em Perdizes para apoiar todos vocês. Telefone 11 993 23 5151 para qualquer agendamento ou questionamento sobre o vídeo. E aí podendo, clique aí embaixo do nosso vídeo, deixe seu comentário, recomendação, crítica. Tá bom? Que a gente gosta bastante de ver a manifestação de vocês. Tá bom? Abraço grande, sucesso em tudo na vida e até mais!